Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Essa reprogramação mental vai te ajudar a gravar em sua mente subconsciente a versão mais bem-sucedida de você. Ouça essa reprogramação mental à noite, antes de dormir. Não ouça enquanto estiver dirigindo ou operando qualquer tipo de equipamento. Essa reprogramação vai usar técnicas de hipnose e tons binaurais teta para induzir o seu cérebro a relaxar. E vai usar poderosas afirmações e frases que vão mudar o seu cérebro e magnetizar em poucos dias a vida que você quiser. A única coisa que você precisa fazer é escutá-lo por sete noites seguidas antes de dormir. Uma semana. Se falhar algum dia, recomece a contagem. Entender o processo ajuda ele a funcionar mais rápido. Por isso, eu vou te explicar o que vamos fazer. A neuroplasticidade, capacidade que o seu cérebro tem de mudar fisicamente, só precisa de alguns dias de repetição para funcionar. Escutar esse áudio repetidos dias vai ativar certas áreas do seu cérebro repetidamente. E essas áreas são responsáveis por pensamentos bons sobre você e sua vida. Se testar, verá que funciona. E eu só peço uma coisa em troca. Que leve esse conhecimento adiante e ajude pelo menos mais uma pessoa. Combinado? Vamos lá. Para começar, deite em uma posição confortável. Você pode usar fones de ouvido se quiser ou deixar o celular do lado da cama. Agora que encontrou sua posição confortável, a posição que geralmente adormece, feche os olhos. E por alguns instantes, só preste atenção na sua respiração e no movimento que a sua barriga faz quando respira. Note como seu abdômen se move lentamente quando inspira e quando expira. Respire profundamente e note como a sua barriga se mexe. A mente subconsciente é não verbal. Então, vamos usar imagens e sensações para dizer para ela que ela pode relaxar. que você está no controle e que você quer isso. Vamos dizer à sua mente que está tudo bem, que você está em segurança e que ela pode aceitar as minhas sugestões. Porque eu estou aqui só para ajudar nesse processo. Para isso, imagine uma escada e você precisa descer essa escada. E você quer descer porque você sabe que quando chegar lá embaixo, vai sentir o seu corpo tão relaxado que vai parecer que está flutuando. Imagine a escada, sinta a sensação boa de relaxamento que vai sentir quando chegar lá embaixo. Você quer se sentir assim. Então, vamos usar a contagem para dizer para sua mente que você quer isso. Vamos contar e a cada número, você se imaginará descendo um degrau. Imagine essa cena como se estivesse observando do alto, vendo você descer a escada. 10. Sinta como é bom poder relaxar. 9. Note como seu corpo está relaxado. 10. Continue a contagem. 7. 6. Você já está quase chegando. 5. 4. Sinta como sua boca está relaxada, como seus músculos estão relaxados. 3. Sinta como é bom fazer parte desse momento. Dois. Você já começa a sentir o seu corpo flutuando. Um. Você se imagina agora como uma energia. Só a sua consciência flutuando no espaço. Você não tem mais corpo. Você é uma energia luminosa. Que pode fazer qualquer coisa ir para qualquer lugar. Essa energia é a mesma energia que compõe todas as coisas do universo. De que cor é essa energia? Agora eu quero que essa energia viaje comigo. Até a sua família. Até as pessoas que você ama. Como elas estão agora. Sinta como é bom poder saber que elas estão todas bem. Sinta como você é uma pessoa de sorte por isso. Eu quero que você lembre agora de momentos bons que viveu com a sua família. Os momentos em que esteve mais feliz. Eu quero que imagine os momentos que teve orgulho de você ou de alguma coisa que você fez. Sinta essa sensação boa. Sinta como é bom fazer parte dessa história. Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa. Você entende que a vida é uma jornada de acerto e erro, que é assim para todo mundo. E entender isso te faz perdoar os outros e se perdoar pelos seus erros do passado. Você entende isso e isso te faz viver bem melhor. Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa que está sempre buscando melhorar. Você trata todas as pessoas bem, sempre com um sorriso no rosto. Eu agradeço a sua mente por ter feito de você quem você é. E agora nós vamos ensinar a sua mente que não há razão para ela te criticar. Que ela pode te ajudar de várias outras formas. E você sabe que a sua mente é poderosa. Você sabe que, com repetição, você consegue gravar na sua mente a versão mais bem sucedida de você. Aquela versão que é feliz em todas as áreas da sua vida. A sua mente, a partir de agora, vai sempre reparar nas suas qualidades. Nas coisas boas que você tem. Em tudo que você tem de positivo. A sua mente não vai mais reparar nos defeitos e coisas negativas. Vai reparar nas coisas que você faz bem. Nas suas habilidades. Você é uma pessoa que aprende fácil. Você é uma pessoa criativa. Você é uma pessoa que trabalha nos seus objetivos todos os dias. Por isso, você sempre conquista tudo o que quer na vida. Porque você sabe o que quer. E porque você faz a sua parte. A sua mente vai notar oportunidades em todos os lugares. E você vai agir. Porque você sempre faz o que tem que fazer. E você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que você quiser. E eu vou te ajudar a se comunicar com a sua mente subconsciente. Que é muito poderosa. E nós vamos usar imagens e sentimentos bons. Para gravar na sua mente essa versão ideal de você. Agora, volte a se imaginar com uma energia. E use essa energia para criar a versão ideal de você. O que você vê no espelho? Sinta como é bom ter esse corpo bonito e saudável. Que roupas você usa? Como é o seu cabelo? As pessoas sempre dizem que você não envelhece. Que está cada dia mais jovem. Sinta como é bom se sentir essa pessoa bonita. Agora, como é a sua casa ideal? Com todos os confortos que você e a sua família merecem. Sinta como é bom poder morar em um lugar tão bom assim. Com bastante conforto e tudo o que você e a sua família precisam. Você sabe que todos gostam de você. Todos apreciam a sua companhia. Imagine-se chegando em sua empresa. No seu trabalho ideal. Onde você faz aquilo que gosta de fazer. Aquilo que leva sua contribuição para os outros. Como as pessoas te tratam quando você chega? Sinta como é bom poder dedicar tão pouco do seu tempo e gerar resultados tão grandes e que sempre trazem mais abundância para você. Imagine o seu look ideal no seu dia ideal. O que você está fazendo? Quais são as coisas que você gosta de fazer? Você sempre tem tempo para fazer tudo o que tem que fazer. Por isso você é uma pessoa tão bem sucedida. Onde você comeria no seu dia ideal? Com quem estaria? Sinta como é bom poder ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas. Você sabe que o dinheiro é bom e com o dinheiro você ajuda muitas pessoas. Quando você pensa em dinheiro, você só sente coisas boas. Você merece toda a riqueza que existe. Sinta como é bom ter uma vida tão abundante. Que parte da sua nova vida você mais gosta? Agora, lembre-se que o seu coração gera um campo ao redor de você. E quando você se sente bem, esse campo atrai ainda mais coisas boas para sua vida. Por isso você só tem pensamentos bons, pensamentos positivos. Por isso você controla os seus pensamentos. Você é uma pessoa que sente gratidão o tempo todo. Você agradece pela vida que tem o tempo todo. Você está sempre sorrindo e agradecendo. E o melhor de tudo é que essa gratidão só atrai coisas maravilhosas para você. Por isso você é essa pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você agradece por todas as coisas que já conquistou até aqui. Agradece porque você é uma pessoa boa que ajuda os outros e que sempre trata todo mundo com amor. Você agradece porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Você agradece por ser uma pessoa livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você agradece por ser uma pessoa habilidosa que sempre faz muito bem tudo o que faz. Você agradece porque hoje em dia é muito fácil aprender qualquer coisa. Como você se sente sendo essa pessoa de sucesso, essa pessoa evoluída? Veja como seu sucesso ajuda muitas pessoas de várias formas. Mostre para sua mente em detalhes como é essa versão bem sucedida de você. Como é a sua vida ideal. Mostre para sua mente o quanto essa nova vida é boa. Porque a sua mente tem tudo o que você precisa para alcançar essa nova vida. A sua mente sempre resolve qualquer coisa no seu caminho. A sua mente só foca no lado positivo das coisas. A sua mente sempre te faz chegar aonde quer e conquistar qualquer objetivo. Basta você manter o foco que em pouco tempo você sempre conquista o que quer. Você é uma pessoa produtiva que sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Por isso você é uma pessoa tão bem sucedida. Você aprende com facilidade até assistindo um vídeo. Sinta como é bom as pessoas estarem sempre te elogiando. Sinta como as pessoas te respeitam e te admiram. Por isso você merece todas as coisas boas na vida. Você é uma pessoa que não deixa nada para depois. Porque você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar os seus objetivos. Porque você trabalha nos seus objetivos todos os dias. É você quem cria a sua vida. Você cria com os seus pensamentos. Portanto, a partir de agora, sempre que se pegar pensando muito em algo ruim, você vai parar, analisar o problema, fazer o que cabe a você fazer e pronto. Vai voltar a se sentir bem. Você não se permite ficar sentindo nada ruim. Você está sempre se sentindo bem. Você é uma pessoa que faz, que resolve. Sinta como é bom ser essa pessoa que fala e que faz. Não importa o que aconteça no seu dia. Você é uma pessoa que pensa, isso deve estar acontecendo para me trazer alguma coisa boa ou para me livrar de algo ruim. Você é uma pessoa calma, porque nada te abala. Você escolhe como você vai se sentir. Sinta como é bom ser essa pessoa que emana energia positiva. Imagine alguém que gosta muito de você. Alguém que te admira. Quais coisas boas essa pessoa pensa sobre você? Sinta como é bom despertar sentimentos positivos nos outros simplesmente sendo quem você é. Imagine você daqui a várias semanas quando já estiver escutando essa reprogramação repetidamente e já estiver colhendo os benefícios. Com a prática vai ficar cada vez mais fácil e mais rápido sentir esses sentimentos bons. E programar sua mente para fazer de você uma pessoa feliz. Você se sente parte de tudo isso, de tudo o que existe no universo. E sente gratidão por fazer parte disso. Você é um ser privilegiado por viver e por ter essa consciência. É muito bom poder criar a sua vida com os seus pensamentos. Qual foi o dia em que se sentiu mais feliz na sua vida? Relembre essa cena e preste atenção nos sentimentos bons que ela desperta em você. Você sabe que não precisa de muito para ser feliz. Você sabe aproveitar o momento presente. Por isso, você é uma pessoa que está sempre feliz e calma. Por isso, você está sempre sorrindo. Você sabe que os seus pensamentos são energia que vibram e que atraem coisas para você. Por isso, você está sempre pensando em evoluir, pensando em melhorar. Sinta como é bom ser essa pessoa que, mesmo com todo o dinheiro que tem, sabe valorizar as coisas que realmente importam na vida. Você é um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. A partir de agora, a sua mente está programada para trazer prosperidade para todas as áreas da sua vida. Sua mente foca só no lado positivo das coisas, foca nos sentimentos bons. A sua mente foca automaticamente nas coisas boas do seu dia, em como é bom ter todas as pessoas que você ama bem. Sua mente só foca nas oportunidades e isso te ajuda a atrair essa vida espetacular que você e a sua família merecem. A sua mente entende como é bom para você viver essa vida. E agora que a sua mente sabe exatamente como é essa vida ideal, agora que sua mente sentiu que essa vida é boa, ela vai começar a te ajudar a conquistar essa vida. Sua mente vai criar novos hábitos facilmente. Ela vai fazer você gostar de trabalhar nos seus objetivos. Sua mente vai te ajudar a agir sempre que for preciso agir. Isso vai acontecer naturalmente e vai te ajudar a atrair o que quiser na vida. E agora eu quero que você agradeça a sua mente por ela te ajudar a conquistar a sua vida ideal. Agradeça a sua mente porque ela te ajuda a ser essa versão de sucesso de você. Agradeça a sua mente porque ela te ajuda a conquistar essa versão que você gosta tanto de ser. Sua mente é muito poderosa e em poucos dias você vai notar os resultados. Obrigado. 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 Obrigado.